Nesse momento, nós estamos tendo um problema sério de peste suína africana e peste suína clássica. Na China, na Rússia, no leste europeu, também parte da África. Então, nesse momento, nós aqui no Brasil que não temos essa presença dessa doença há muitos anos, temos que continuar a preservar o nosso território. Então, eu gostaria de pedir a você, produtor, a você que está viajando para o exterior, ou quem tem parente que viaja para o exterior, que tome o máximo de cuidado para não trazer comida para cá nesse momento. O Ministério da Agricultura já orientou o seu departamento de controle das fronteiras para que ele faça uma vigilância mais firme na chegada dos voos e também dos navios, enfim, tudo aquilo que vem de fora. E é o Vigiagro que faz isso, que protege as fronteiras do Brasil. Também, já orientamos o DIPOA, que é o nosso departamento que cuida da parte animal, para que ele olhe com todo o cuidado os certificados de importação de partes de suínos, como tripas e outras coisas que o Brasil também faz. Então, nós estamos tomando todas as providências para que esse surto não chegue no Brasil. Todos os animais importados, quando vêm para fazer reprodução genética, nós temos em Cananeia uma central muito bem montada, de último tipo, que dá toda a garantia para o Brasil não ter essa doença no futuro. Então, eu gostaria de compartilhar com você isso, dizer da nossa preocupação, mas esse é um trabalho de todos nós brasileiros que viajamos mundo afora, de não permitir que isso chegue no Brasil. Isso é a defesa do agro, a defesa das coisas boas que o Brasil tem. Então, agradeço a você, muito obrigado e vamos firme fazer o nosso trabalho e ao mesmo tempo rezar para que isso não chegue até aqui.